Hoje eu vou fazer um negócio um pouco elevado, hoje eu vou fazer drift no posto de gasolina, mano. Mano, os atendentes lá vão ficar muito pistola, porque eu vou fazer drift no posto de gasolina, mano. Mano, eu vou abastecer o carro, vou fingir que eu não vou fazer nada. Aí vai parar, eu vou esperar dar uns 10 minutinhos e vou voltar aqui. Ah, se eu não vou, mano. Colocar só 10 conto mesmo. Mas enquanto isso, mano, eu vou ir treinando drift aqui, velho. Porque hoje eu vou fazer drift no posto de gasolina, meu parceiro. Isso aí que é foda. Você tá doido? Vou me esquentar o carro. Partiu fazer drift no posto de gasolina. Eu vou chegar como nunca é nada. Bora. Mano, vou fingir que eu vou negociar. Toma. Olha lá, mano, a cara dos atendentes. Ah, doido. Segura, moleque. Fazendo drift no posto de gasolina. Segura, moleque. Segura. Você tá doido? Ficou doido demais. Olha lá, mano, olha lá, mano. O cara saiu na janela. Nossa, viado, mano. Você tá doido, meu parceiro? Você tá doido? Ali é pra poucos fazer drift no posto de gasolina, filho. É pra poucos. Quem tem coragem? Você tá doido, meu parceiro? Bora mandar um furigar. Bora fazer drift na rotatória. Pra ver se nós conseguimos. Bora ver. Eita. Você tá doido, mano? Mano, eu vou voltar lá e vou fazer drift de novo, mano. Você tá doido, mano? Mano, foi top demais, mano. Mano, eu tenho que parar um pouco, porque a luz de injeção acendeu. Então, tem que dar que o café erveu. Aí tem que esperar um pouquinho. Mas antes eu vou treinar drift ali, ó. Vou treinar drift aqui por enquanto. Pega. Treinar um zerinho. Bora. Segura. Ó. Mano, vou fazer agora eu drift de novo. Segura. Segura que eu vou fazer drift. Ah, moleque. Você tá doido? Segura. Ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó. Ó, Zerinho. Vou deixar a marca de pneu nesse posto. Você tá doido? Você tá doido, mano? Top demais. Mano, a próxima vez que eu vou fazer drift. Segura. Será que dá pra fazer um zerinho aqui na rua? Bora. Como é hoje, é feriado. Não tem ninguém na rua. Bora. Ah, moleque. Nós dormindo, irmão. Ah, moleque, doido. Você tá doido? Você tá doido? Você é louco, moleque. Você é louco, moleque. Você tá doido? Será que vive? Não, mano. O que eu vou ter que fazer? Bora fazer essa curvinha? Você tá doido? Mano, você tá maluco, velho. Eu não tô acreditando que eu fiz drift de porro. De chevette. Fiz drift de chevette. Fiz drift no posto, no posto de gasolina. No quintal do posto? Fiz drift. Fiz drift no posto de gasolina. Cê tá doido? Cê tá maluco. Agora, mano, o que falta a gente aprender é a rotatória. Eita, ai, ai, ai. Quase bati. Eita, no brapelão. Cê tá doido, mano. Tô acreditando que eu fiz drift no posto de gasolina, mano. Os atendentes devem que vão falar Cê não abastece seu carro aqui, mas não. Bora, bora tentar fazer um drift aqui na rotatória. Mano, zerinho, eu sei fazer. Agora a rotatória que eu preciso, não sei porquê. Zerinho, pra mostrar que eu sei fazer, eu vou fazer aqui, ó. Ó, eu sei fazer zerinho. Zerinho, eu sei, ó. Aí, ó, mano. Zerinho, eu domino. Mano, eu já fiz drift em volta da minha porta. Mano, eu já fiz drift no quintal da minha casa. Eu já fiz drift no posto de gasolina, moleque. Cê tá doido? Nós tá dominando. Nós vai dominar o mundo do drift. Segura. Segura. Cê tá doido. Segura. E o carro tá na reserva. Ah, moleque, doido. Eita, só não pode bater, né, filico? Só não pode bater, né, moleque? Cê tá maluco, mano? Tô acreditando. Fiz drift no posto de gasolina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.